Com uma radical vem um vacilão de bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando, já tamo ligado no procedimento Simpático ao fruto não é do justo porque dos irmãos se desfaz Errado vira certo, se acha esperto, só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio, o proceder se mostra no dia a dia A causada, a simpatia, já tá virando epidemia Falei uma vez, eu tô bolado e novamente eu vou falar Pra curar safado é bom, tá ligado, vacina, bala de AK Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu bom de bolado é um perigo Comédia fodido, garoto metido, é só cartuchera de bandido Porque... Ele vive na sombra do patrão, a grata vagabundo é sua profissão Confunde ganância e ambição, simpatia, comédia, vacilação Vive na sombra do patrão, a grata vagabundo é sua profissão Confunde ganância e ambição, simpatia, comédia, vacilação O simpático, para de formar KO O simpático, para de formar KO Mas, o simpático, para de formar KO O simpático, é, para de formar KO Com uma radical, vem com vacilão, de bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando, já tamo ligado no procedimento O simpático, não é, porque dos irmãos se desfaz Errado vira certo, se acha esperto, só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio, o proceder se mostra no dia a dia A causada, a simpatia, já tá virando epidemia Falei uma vez, eu tô bolado, e novamente eu vou falar Pra curar safado, é bom tá ligado, vacina é bala de AK Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu bonde bolado é um perigo Comédia fudido, garoto emitido, é só cartucheira de bandido Porque, ele vive na sombra do patrão Agrada vagabundo é sua profissão E confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Vive na sombra do patrão Agrada vagabundo é sua profissão Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação É, o simpático, para de formar KO O simpático, para de formar KO O simpático, para de formar KO